No capítulo anterior Estou sobrando nessa casa, eles amam mais ele do que eu Filho? Gabriel! Gabriel sumiu, amor, e com certeza foi por ciúme Amor, vai atrás dele, eu não posso deixar o bebê sozinho Tá, amor, acho que eu sei o lugar onde ele pode ter ido Fique com o capítulo de hoje Gabriel! Eu jurava que ele estava por aqui Sempre eu trazia ele pra cá pra brincar com as crianças Filho! Filho! Ele está por aqui Gabriel! Filho, o que você está fazendo aqui? Vamos pra casa Papai, eu não volto pra casa Vocês não me amam mais Nós te amamos sim, meu filho Olha, sua mãe ficou em casa com seu irmãozinho desesperada Procurando por você Tá, papai, me desculpa Eu só fugi porque eu pensei que vocês não me amavam mais Nós te amamos sim, filho O que nós está tendo com seu irmãozinho É mais cuidado por ele ser um bebezinho Tá, papai, me desculpa Tá, filho Vamos pra casa Vamos Vocês gostaram do vídeo? Querem parte 3? Comenta aí E aí Amém.